Olá a todos! Que bonitinho! Deve ser o frio das gramas. Eu acho, né? Vou mostrar pra vocês. Olha que lindos! São todos casas barcos. As pessoas moram aí. Eu não sei porque elas moram aí. Não sei se são marinheiros, são navios atracados, tá vendo? Barcos atracados. Eu não sei te explicar o porquê eles moram aqui, o porquê dessas casas barcos, mas eles moram aí. Muito, muito frio, porque é beira do mar, né? Olha esse aqui que chique! Muito chique, né? Agora, porquê que eles moram aí, não sei explicar pra vocês. Mas eu acho uma curiosidade bem legal pra mostrar. E esse aqui é o rio Thames, aqui é o principal rio que corta Londres inteiro. Vai lá pra frente dos castelos, da frente da Londoai, e tudo mais. Lindo, né? Olha essa casa barca aqui. Linda demais! Tchau! Tchau! Tchau!